Domingos, António Sequeira, pintou este quadro, talvez um dos mais velhos, tudo-nos a dar-te antiga, convidando-nos a penetrar nos céus e no mundo à duração, é verdadeiramente um quadro subendo, ao fundo, dentro de uma grande aléola, torna a trindade Pai, Filho e Espírito Santo, no intermediário entre o mundo que te vindo mais elevado, encontramos Maria, Mãe de Jesus, rodeada de seres luminosos, espíritos puros, fechando, temos um anjo oracãs erguendo os braços e a duração, rodeado milhares de seres espirituais de grande Pai, Filho e Espírito Santo O espaço azul que se abre sobre os seus pés, pode-nos indicar que pegamos nas nuvens, aqui em baixo está o céu azul, ou então o elemento da água enquanto se presenta. Há algumas filas angelicas que destacam-se pelo seu convidado. Vejo verdadeiramente uma passada com a presença divina e que nos atrai e nos faz contemplar, admirar, sentir o eixo da sua sublima. Percebamos então o meditário e o tempo ao ar, sentindo bem o eixo da pluma vertebral e que nós temos o nosso anjo e que nos alcançar a presa das almas, presa divina, a nossa presa receptividade, Maria em nós, que dá à luz a relação divina. Que no centro do nosso olho espiritual, haja a nossa intenção profunda e concentrada e nos abrimos ao infinito de vermos o infinito de recebermos a sua luz. Que este cosmo nos convida. Um profundo louvor e gratidão por estarmos vivo e por participarmos deste cosmo maravilhoso, que supera-se nas nossas almas e devemos estar mais fortes para resistir a toda a opressão do sistema capitalista mundial que é o primo humanidade. Amém. Sabemos adquirir a força da alma que nos liga ao espírito e nos torna espíritos luminosos participantes desta grande harmonia. Amém. 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 Amém.